Em um ano, né, ela deu uma doença que se chama Guillain-Barré, foi por causa da vacina, né, mas ela nunca teve reação na água. Guillain-Barré? Já ouviu falar nisso. Para tudo. A pessoa tem que aprender a... Agora você vai pro terminar aqui, amor, ó. Essa daqui, ela desce um pouquinho, mais uma ondinha dessa daqui. Essas meninas é tudo chique, hein? É, dona Pininha, só no balacobaco, hein? Pois bem. Essay, jodindo. Obrigado.